O Vereador do Urbanismo da Câmara do Porto acredita que o Programa Especial de Realojamento, ou PERC, cumpre 30 anos de existência, não se limitou a acabar com bairros de lata ou barracas, mas estendeu-se à luta contra as condições de vida e habitação indignas. No Porto o problema não eram propriamente barracas, eram habitações com condições indignas, eram construções abarracadas, vamos dizer assim, mas não eram bairros de lata, se nós quisermos, no sentido clássico do termo. Havia algumas, mas a verdade é que o grosso problema na cidade do Porto dizia respeito a condições indignas de habitação. A criação do programa permitiu a construção de 806 fogos em conjuntos habitacionais como este no Monte de São João, mas para o Vereador a marca que deixou reporta-se a toda a atual política de habitação social. A grande herança que o PERC deixa no município do Porto, para além naturalmente de ter acabado com condições indignas de habitação para mais de 800 famílias, é uma determinada postura em determinado posicionamento relativamente àquilo que a habitação pública deve ser. Já não, como muito bem disse, guetos isolados na cidade, ilhas, não no sentido das ilhas do Porto, mas de ser uma estratégia insular de implantação dos edifícios, mas uma tentativa de misturização das pessoas, uma tentativa de promoção da coesão social pela integração da habitação social no sítio urbano normal. Mas esta questão é também contemplada ao abrigo do programa Primeiro Direito, em que o município celebrou dois contratos com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que prevêem a reabilitação de várias ilhas, com uma taxa de execução de 40%. O provimento dessa dotação financeira deu pela primeira vez em décadas ao município do Porto as ferramentas necessárias para iniciar então um processo de requalificação, eu não digo das 957 ilhas, isso é lírico, isso não vai acontecer, até porque a maior parte delas, enfim, não sei se é a maior parte, mas seguramente metade delas não têm qualquer viabilidade e, portanto, terão de ser erradicadas, se não ser demolidas, até porque a maior parte delas, a esmagadora maioria delas, está desabitada neste momento, está devoluta, portanto, já não é uma solução habitacional. O município quer também aproveitar o plano de recuperação e resiliência para a aquisição de fogos para o arrendamento acessível e tenciona ter pelo menos uma dezena de habitações disponíveis, assim como uma centena de novas construções.